Estamos falando direto aqui da região do Sol Nascente, a área do Jardim Gá, na cidade de Lusiânia, onde na noite deste domingo mais um jovem é assassinado. A vítima foi identificada como Fernando, ele tinha um apelido de largado, estava em frente de uma distribuidora de bebidas, quando dois elementos passaram em uma moto, avistaram o Fernando, fizeram a meia-volta e começaram os disparos. A polícia militar chegou rapidamente ao local e também as equipes médicas do SAMU, que nada puderam fazer para salvar a vida deste rapaz que entrou em óbito no local. A polícia científica também foi acionada para fazer a perícia e o Rabecão para fazerem a remoção do corpo deste rapaz até a cidade de Formosa. Segundo a polícia militar, Fernando não tinha passagens, era um rapaz trabalhador. Agora é mais um caso para o pessoal da polícia civil desvendar. Mais um assassinato, mais uma vítima de arma de fogo aqui na região de Lusiânia. Eu sou o Rafael Kozlovski e falo direto para o programa DF Alerta. Eu sou o Rafael Kozlovski.